Música Estamos aqui no município de São Sebastião de Lagoa de Roça Aqui na sede da Câmara Municipal, no gabinete do presidente, o vereador Toninho Dinaé Como é conhecido e chamado carinhosamente? Toninho Dinaé que está à frente da atual mesa diretora para o bienio 2015-2016 Gostaria de saber, Toninho, como é que estão sendo feitos os trabalhos Para proporcionar aos parlamentares, também aos servidores, melhores condições de trabalho De que forma você comenta essas iniciativas aqui da atual mesa diretora? A Câmara funciona muito bem, graças a Deus nós temos aqui nove vereadores E desses nove vereadores são sete da oposição E são dois da situação Eles trabalham muito bem, todos os projetos são aprovados Seja bem para o povo, situação oposição, todos são aprovados E graças a Deus as coisas estão funcionando muito bem Bem, são sete vereadores de oposição, até porque isso faz parte da democracia E uma oposição construtiva, visando o bem-estar social da população, o progresso do município Mas que todos os projetos enviados pelo executivo estão sendo aprovados Porque os vereadores têm a consciência e o conhecimento de que são benefícios para o povo e para a cidade Vereador, no tocante, você que conhece bem os problemas aqui de São Sebastião do Lagoa de Roça Nós sabemos que você já presidiu essa casa também em outra legislatura, enfim Qual o pedido que você faz aqui agora através do portal comunicação ao governador Ricardo Coutinho Para que ele libere mais recursos, para que ele destine mais ações do governo do estado Para o município de São Sebastião do Lagoa de Roça, presidente É, a gente gosta muito das ações do governo, inclusive o nosso município foi bem beneficiado Nós temos aqui que a gente trabalha com agricultores também E o município, a maioria dos nossos habitantes são agricultores 70 e poucos por cento são agricultores E o nosso governador já deu apoio aqui, nós trabalhamos com agricultura E nós temos um projeto aqui de mais de um milhão de reais para um abatedouro Também cisternas e também está sendo feito um posto de saúde na comunidade de São Tomé Então as ações do governo aqui são muito importantes Mas a gente reivindica, nós participamos até do orçamento participativo Do orçamento democrático participativo E a gente participou também do PPA, lá na cidade de Alagoa Grande Participou também lá E a gente reivindicou muito na área de saúde Do orçamento participativo também Está priorizando aqui na área de saúde Na área de agricultura, tratores Na área de também uma ponte, uma passagem maré para a comunidade de Manguape Nossa prioridade é essa E também Além do trator, que a gente já falou A gente também está reivindicando melhoria na segurança pública Segurança pública Principalmente a respeito da patrulha rural Porque a maioria é rural São mini fundiários aqui no nosso município E a gente precisa muito que essa patrulha rural seja mais eficiente Muito bem, presidente E com certeza, se já está direcionado Já está inserido no orçamento democrático Com certeza o governador vai atender Inclusive nós pedimos até que seja a partir de agora Acionado o sistema de raio de escuta lá do Palácio do Governo Para que eles tomem conhecimento dessa justa lembrança aqui do presidente Toinho Agora, com relação à atual administração A prefeita constitucional Qual a avaliação que você faz De forma totalmente imparcial Independente de situação ou posição Qual a avaliação do fiscal do povo, do vereador Com relação à atual administração Assim, toda gestão Ela tem suas virtudes E também não dá para atender Não dá para atender toda a meta Precisa ter uma dinâmica melhor Precisa de ter uma O secretariado ter uma vocação melhor Levada E um atendimento também ao social Essa deficiência que a gente vê aqui no município Essa deficiência do lado social Onde as pessoas que mais precisam Não está tendo aquele apoio Aquela certa Entendeu? Eu acho que dessa forma Precisa de uma melhoria Precisa de melhorar Precisa de melhorar com certeza A experiência Não há mais dizer que não tem mais experiência Já passa dos dois anos Dessa gestão Então ela precisa ter uma melhorada Vereador presidente da Câmara Toninho de Naé Aqui da Câmara Municipal De São Sebastião do Lagoa de Roça Toninho de Naé Você comentava e comentou Com muita propriedade A respeito do orçamento democrático Do orçamento participativo Do governo do Estado Lembrando o trator E lembrando também a ponte Que tira uma comunidade do isolamento Essa ponte é muito importante Porque no período de chuvas Ela fica ilhada E fica impossibilitada de tráfego De acesso Mas além do trator e da ponte Você também lembrou Muita precisão sobre o saneamento básico Isso, o saneamento básico Foi prioridade Quando a gente fez Essa primeira reunião Essa reunião lá Foi feita no sindicato Com o presidente da associação Tinha quatro vereadores também E o presidente da Câmara Estava me dando para presente O presidente do sindicato E vários presidentes da associação A gente priorizou também O saneamento básico Porque o nosso município Está precisando urgentemente De ser melhorado O saneamento básico Do nosso município Baseado em que? A gente está aqui Nosso município Ele é cortado pelo rio Mamanguape Esse rio Mamanguape Ele tem uma importância Muito grande aqui na região Inclusive nós temos um projeto Aí Bancado pela Petrobras Ambiental E o saneamento básico Aqui vai fechar Nós temos dois mananciais Aqui Um é o Açul De São Sebastião Que trazia Esse era quem fornecia água Para o nosso município Hoje ele está Jogando aí Poluição Água de esgoto Então o saneamento básico É muito importante também Nessa prioridade Tchau 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 Obrigado.